Fala aí grupo, tudo bem? Estamos aqui ó, já tá com o LED amarelo aceso, mas não tá tão forte, mas esses dois estão muito fortes, já pegou carga que eu já fiz um teste aqui, eu vou tirar esse, simular aqui solo seco, olha lá, olha lá, já pegou carga, tá vendo?